O CINEMA DE INVENÇÃO A Patrícia Mourão, que teve um trabalho, fez o seu doutorado na ECA USP, com um trabalho de pesquisa sobre a vanguarda dos Estados Unidos no período dos anos 60, 70, focalizando um cinema que é muito, muito pouco conhecido aqui no Brasil, mas que teve uma importância enorme enquanto uma experiência muito rica de um cinema que a gente pode chamar de vanguarda, experimental, tem uma série de maneiras de denominar, tem gente que se chama de novo cinema americano, enfim, estava completamente fora do esquema industrial, com cineasta como Horace Frampton, como Stan Brackett, acho que eu digo esses nomes, as pessoas olham assim, e ela fez um excelente trabalho sobre a questão da autobiografia nesse cinema de vanguarda norte-americano. e ela, agora, no começo desse ano, esteve lá num festival que tem na França chamado Cinema d'Urreel, que é sobre documentário, e que teve uma retrospectiva bastante ampla, não é? Completíssima, não é? Completíssima. do André Tonati, né? Então, e tem também, você fez aquelas aulas do Robert Frank, aqui no Instituto Morena Salles, e, enfim, ela tem uma atividade muito ligada a essas fronteiras de videoarte, instalação, cinema de vanguarda, e esse nosso cinema de invenção de quem o Tonati é uma das figuras mais importantes. Lá na ponta, o Filipe Moraes, que é dramaturgo, autor da peça Notas da Superfície, que foi encenada no Teatro do SESI, faz um tempo já, não é, Filipe? E está no Grupo Balagano, não é? Que está agora para se apresentar nessa exposição que tem do Living Theater, não é? No SESC? No SESC, Consolação. Consolação. E ele tem um trabalho também universitário, de tese e doutorado, aí sobre história do cinema brasileiro. Mas o mestrado dele foi em torno da figura, que também é teatro e cinema, que é do Agripino de Zé Agripino de Paula, autor de um livro importantíssimo chamado Panamérica, que teve muito impacto em 67, e autor, diretor de teatro, que teve espetáculos muito importantes, eu tive a sorte de já ter idade suficiente para ter assistido, em 68, O Rito do Amor Selvagem, que foi uma peça de grande impacto aqui em São Paulo, em 68. E, depois, ele fez alguns filmes e um longa-metragem chamado Hitler, Terceiro Mundo, que é o que está nessa amostra. Então, o Felipe vai falar não só de Agripino, mas nós temos nele aqui uma pessoa que talvez é a mais abalizada para falar sobre o assunto. E o Fábio Camarneiro, que é também... Aqui temos todos os doutorados aqui, de novo, na ECA USP, em que ele teve como assunto fundamental... Júlio Bressani, que fez um excelente trabalho. Vem cá, vocês ainda não publicaram suas teses, não, né? Precisa tomar providências, que são ótimas e têm que ser lidas. A gente, nesse mundo acadêmico, fica muito isolado. A gente está esperando a editora da Cinemateca publicar. Ah, a editora da Cinemateca. Hoje não tem aqui alguém, não tem ninguém aqui com mais... Mas, enfim, o Fábio Camarneiro tem esse trabalho excelente sobre o Júlio e outros trabalhos de textos escritos sobre cinema e é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Você está há quanto tempo lá? Cinco anos. Cinco anos já. Cinco anos. E, enfim, nós temos aqui uma oportunidade rara de ter os três juntos para nos falar sobre essa experiência do cinema brasileiro no período, digamos, 68, 70 e tantos, né? Embora tenha alguns cineastas que continuaram fazendo seus trabalhos, inclusive o Júlio e o Tonati. No caso do Agripino, não. Depois do Hitler, Terceiro Mundo, ele não fez mais nada de cinema. Ele fez aqueles filmes com a... É Super 8. É Super 8, tá certo. Então, eu não vou ficar aqui não, tá, gente? Eu vou ficar ali embaixo. E vocês fiquem à vontade, então, para conduzir aqui os trabalhos. Tá ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês, terem aceito esse convite. Em uma época do ano muito complicada, né? Em final de novembro. E a gente está conseguindo ter debates muito, muito, muito bons. E o de hoje promete. Obrigado. Alô? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo, claro, a presença de vocês todos e agradecendo o convite do Ismael. Fiquei muito honrado de ser chamado para essa mesa. Na verdade, eu pensei muito e tive muitas dúvidas sobre como, por onde começar uma fala sobre o cinema de invenção do final dos anos 60 e começo dos anos 70. E eu vou tentar começar de um jeito básico. Se eu estiver muito incômodo, vocês me cutuquem. Quem estiver em distância de cutucar, vocês acenem. Quem estiver em distância, já acenem. Mas eu acho que é importante a gente rever esse período do cinema brasileiro por uma série de razões e com essa efeméride de 50 anos do Terra em Transe. E sempre me incomodou um pouco essa sensação de ruptura ou continuidade entre a geração imediatamente anterior, que é a do Cinema Novo, onde o Glauber é uma das figuras mais centrais, e essa geração um pouco posterior desses cineastas que a gente está abordando, acho que um pouco na mesa. O Agrippino, na verdade, já era um pouco mais velho, né, Felipe? Um pouco do que Rogério, do que Júlio, do que Toneático. O Rogério, ali, em 66, 67, tinha 23, 24, o Agrippino já tinha mais de 30. Digamos, em termos de idade, ele estava mais próximo da geração dos cinema novistas. Mas eu acho que insistiu-se muito, talvez também pensando no viés biográfico, numa espécie de ruptura. E não só no viés biográfico, mas numa visão política aí de país, né, o Ismael no Sertão Mar, né, aponta muito bem a questão da teleologia no Deus e o Diabo, e justamente o que vai se romper a partir do, principalmente do Terra em Transe, é uma ideia de uma teleologia, é a ideia de uma revolução no horizonte, enfim, todo um programa político que estava caminhando lado a lado, com um programa estético para o cinema novistas, e quando esse programa político entra na chave da impossibilidade, né, você tem uma necessidade de um redimensionamento estético. Eu acho que o pessoal do cinema de invenção responde de uma maneira muito imediata e muito radical a isso. Ou seja, se por um lado a gente tem todas as brigas do Glauber, né, com os chamados Ujigrudes, né, não sei se isso é do conhecimento de todo mundo, mas o Glauber inicialmente ele vai fazer pouco caso, digamos assim, dentro dessa chave muito polêmica do Glauber, né, que dizia as coisas sempre em tom de manifesto, daí ele vai dizer que esse cinema era menos interessante de alguma maneira, eu estou passando principalmente no Júlio Bersano e no Rogério Sganzerla, seria um cinema menos interessante a princípio, porque é muito herdeiro do underground americano, e com questões aí não resolvidas entre essa adaptação do que seria o underground americano para o Brasil. Eu não acho que a herança do underground americano seja tão grande, acho que para o Júlio Bersano, pelo menos não nessa hora, depois ele vai para Nova Iorque, depois ele tem um momento lá de encontro com o Elliot Sica, onde eu acho que esse contato, ele faz um filme que se chama Lágrima Pontera, que ele nunca chega a concluir propriamente, o filme nunca tem um lançamento, e a gente hoje tem uma cópia que foi restaurada a partir do que a gente tem, de acesso, de materiais acessíveis do filme, que foi lançado, salvo engano, por conta de uma amostra dos filmes do Júlio Marrai, na televisão italiana. Então eles compraram vários longas do Júlio Bersano para exibir na TV italiana, e insistiram para ele finalmente exibir o que ele tinha ainda de material do Lágrima Pontera. Claro, houveram projeções caseiras, projeções, enfim, privadas, mas não foi um filme que teve um lançamento comercial. Eu digo isso porque mesmo o Glauber depois vai se retratar e vai dizer, não, mas se tem algo de interessante nesse cinema underground, nesse cinema de grude brasileiro, eu fui o primeiro cara a fazer cinema underground com câncer, cinema de grude, que ele filma em 68, que é em meio às filmagens do Dragão da Maldade, em meio à produção do Dragão da Maldade, só que ele só lança o filme em 72, como é que o filme é efetivamente finalizado, montado, em 72. Então, tem um pouco esse período onde todos esses filmes, Hoje Nasceu, Bang Bang, Matou Família, Mão de Dela Luz Vermelha, toda a experiência da Belé, todos esses filmes vão acontecer nesse ato, entre a filmagem e o lançamento, a finalização do câncer do Glauber. E essa tensão geracional, eu acho que fez com que algumas pessoas pensassem muito nas rupturas e eu gosto muito de pensar nas continuidades. Eu acho que tem uma radicalidade estética do cinema novo que vai ganhar outras dimensões no que a gente está chamando aqui de cinema de invenção, ou seja, uma invenção estética mesmo, uma questão da linguagem cinematográfica que vai ser levada para um outro patamar. O Júlio Bressano sempre vai ter como diapasão dele, para pensar o cinema brasileiro, essa ideia de invenção. E no texto dele ele chega a dizer o cinema brasileiro ou é experimental ou não é nada. O Júlio sempre vai achar que o que interessa no cinema brasileiro é a subversão estética e ele elege o limite do Mário Peixoto lá de 31 como o que seria um dos marcos, talvez iniciais, do cinema brasileiro que lhe interessa, o Bressano. E é claro que o cinema do Glauber também o interessava muito. E ele demorou alguns anos para admitir isso e hoje admite de uma maneira um pouco mais tranquila, mas as tensões ali muito à flor da pele nos anos 60 e 70 criou essa cisão entre os cinema novistas e os cineastas aqui que a gente está tratando como os cineastas da invenção. Eu gostei muito da mesa ter esse nome de cinema de invenção porque a gente tem uma outra expressão muito consagrada que é a cinema marginal. Tem um livro, é o título de um livro do Fernão Ramos, uma expressão muito usada e muito negada por quase todos esses cineastas. Nenhum deles gostou de ser chamado, ou gosta ainda de ser chamado, de cineasta marginal. E cinema de invenção já vem muito do título do livro do Jair Ferreira, que é um livro muito abrangente, que pega... Tem até o outro com o Kuri na primeira edição, que é o único que ele tira na segunda. Ele tira... Tem uma briga aqui. O Kuri não gostava de ter sido retirado da edição. Ou eu estou enganado? Eu sei que tem uma mudança de... É o Kuri, não é? Não é? Mas, enfim, é muito abrangente o escopo de cineastas escolhidos ali pelo Jair Ferreira e em cada um dos cineastas que ele trabalha, ele vai tentar pegar essa questão do experimental, da inovação estética. Entrando mais nesse conjunto de filmes, indo mais ao que nos interessa, eu acho que todos eles, de alguma maneira, estão lidando com uma espécie de impossibilidade da linguagem. um certo limite da linguagem e também uma certa impossibilidade da linguagem. Tem a cena do Bang Bang, em que eu acho que isso fica muito evidente, que é o diálogo dos dois personagens que ficam tentando engatar uma conversa que nunca se dá. É quase uma encenação de uma conversa trivial, mas uma conversa trivial que, no fundo, não diz absolutamente nada. E um esgotamento de linguagem que não passa só pela linguagem verbal, mas pela própria linguagem cinematográfica. Então, essa linguagem é levada, há uma tentativa de se levar essa linguagem para uma espécie de limite. E daí a gente lembra de novo o filme do Mário Peixoto, os textos do Julio em que ele lembra do Mário Peixoto, um deles chamado Deslimite. Essa questão de limite o filme e do limite da linguagem para o Julio são coisas que conversam de maneira muito próxima. E no caso do Brassan, esse certo esgotamento de uma linguagem, que a gente pode pensar também no esgotamento de uma ideia de revolução possível, no esgotamento de propostas políticas factíveis, dada a situação pós-golpe civil-militar, em 1964, enfim, uma série de impossibilidades que se davam ali e que criam essa espécie de ruptura com a linguagem, com a possibilidade de dar-se conta daquele momento. E cada um desses cineastas vai tratar disso, eu imagino, eu vejo, de uma maneira muito distinta. Mas eu acho que uma coisa que perpassa em algum momento grande parte deles e que eu acho muito presente também no Glauber é a questão do corpo, ou seja, e daí pensando no corpo enquanto performance. Se a linguagem, principalmente a linguagem verbal, a linguagem fílmica, não dá conta da situação, essa impossibilidade da fala, da fala articulada, acho que ela acaba encontrando um lugar privilegiado para acontecer ou não acontecer, ou seja, essa questão acaba eclodindo de maneira muito radical nos corpos dos atores. Nesse sentido, acho que o Rogério, principalmente nos filmes dele, da Bel Air, ele tem um trabalho exemplar com os atores. Os atores estão sempre numa espécie de um limite entre a entrega, a explosão, uma relação muito visceral com os objetos, com a cena, com os outros atores. O plano-sequência vai favorecer muito essa estratégia do Rogério de soltar os atores. Soltar, eu não estou dizendo que é totalmente improvisado, não. Também acho que isso é um certo engano, de que o Rogério soltava os atores. Ele tem um pensamento ali sobre a função desses atores no plano, na mise-en-scène, no espaço, e os atores entendem muito bem essa ideia que guia esses filmes do Rogério. E o Rogério trabalha muito bem com esses corpos, por exemplo, na sequência do Ciença Aranha, em que eles estão descendo o morro. Onde você tem lá uma... Na verdade, os corpos sabem exatamente o que eles estão fazendo, não tem improviso nenhum, que talvez tenha algum improviso, improviso no sentido de uma decisão muito instantânea de ir para lá ou para cá, é a câmera. A câmera que às vezes parece hesitar entre o que interessa mais, em tudo aquilo. Mas os atores, me parece que eles têm uma trajetória muito bem pensada de como eles vão agir ali, e sempre nesse limite. O limite entre o que é personagem, o que é a persona física, a persona do ator, um limite ali também da cidade, você está no morro. O Rogério também vai sempre lidar com esses limites espaciais das cidades. Em São Paulo, no Bandido da Luz Vermelha, que você tem as periferias, os morros cariocas. O Júlio também lida, mas acho que de uma forma mais idealizada. Acho que o Rogério bota mais o pé lá para trazer isso enquanto evidência física mesmo para os filmes. E me parece que se a gente pegar os cineastas ligados ao cinema novo, quem mais tem essa relação também de limite com os corpos é o Glauber. Não estou falando que exclusivamente o Glauber trabalha com isso. Mas desde o Barravento, você tem lá uma câmera que é muito tátil em relação aos corpos dos atores. Enfim, principalmente na Luz da Maranhão, no Tanga, no Barravento, fora as cenas que são hoje antológicas do Corisco, do Otombaço, do Deus e o Diabo, e depois, no Terro Trans, isso também vai atravessar o filme todo. E quando o Glauber, então, diz que ele inaugura, ele teria inaugurado, talvez, esse underground brasileiro com câncer, acho que, na verdade, ele já está inaugurando uma relação com os corpos dos atores desde muito antes, talvez desde o Cruz no Pátio, que é o filme dele que a gente não tem, do qual nada sobrou. que é um curta que ele faz ainda na Bahia e que o processo é interrompido e o Glauber também desiste de fazer o filme, que é anterior ao Barravento. Mas, enfim, eu acho que uma questão importante nesses filmes é essa, para resumir um pouco. esse limite da linguagem e esse limite de linguagem vai se manifestar, de alguma maneira, nos corpos dos atores, nos corpos filmados, na relação entre câmera e corpos filmados, ou, como no Júlio, que também é um cineasta que eu acho que filma os corpos de uma maneira muito particular, nos vazios. acho que esse limite da linguagem do Júlio muitas vezes acontece ao filmar o espaço vazio. Então, ele tem algo que é muito, eu vejo como uma saturança do Michelangelo Antonioni, de insistir em filmar o espaço vazio antes da entrada dos atores e após a saída dos atores de cena, mantendo o espaço vazio na tela. o que vai levar a gente a pensar, por exemplo, um plano final, notório, um plano final do O Anjo Nasceu, onde o carro, onde estão os personagens centrais, a dupla de bandidos. Se perde no horizonte, o plano de fuga está no centro da imagem, então, onde esse carro vai, depois a gente tem lá mais, aproximadamente, oito minutos de plano, onde a gente ouve uma música do Dorival Cáceres, houve lá uma cacofonia de sons e aquele espaço vazio, de alguma maneira, retornando para a gente essa impossibilidade de linguagem e de caminhos, de para onde vamos, o que fazer a partir dessa nova situação de Brasil, pós-golpo de 64, e daí já um pouco, pós-Ai-5, com o recrudescimento do, não recrudescimento da perseguição, porque todas as ligas camponesas foram perseguidas desde 64, os sindicatos, mas com uma ampliação dessa perseguição, há estudantes de classe média, que é quando grande parte da classe média brasileira começa a perceber, nossa, existe uma perseguição política em curso, existem pessoas sendo presas, enfim, torturadas, etc, etc, tudo isso que a gente sabe muito bem que aconteceu. Sabe, mas de alguma maneira, também, enquanto sociedade, não enquanto indivíduos, mas enquanto sociedade, muitas vezes parece negar, parece que o Brasil tem um problema em lidar com esse passado traumático, e, enfim, por exemplo, julgar os crimes que aconteceram, perpetrados pela ditadura, e eu acho que esse trauma que a gente vive enquanto sociedade, até hoje, vive porque vive as consequências, e vive porque nunca conseguiu, como outros países latino-americanos, efetivamente julgar os criminosos de maneira, enfim, civilizada, digamos assim, ordenada, eu acho que esse trauma perpassa também todos esses filmes, essa impossibilidade de apontar caminhos, essa impossibilidade de construir uma narrativa, porque você está justamente no limite da linguagem, e as narrativas vão se desmontando dentro desses filmes, elas vão quase implodindo dentro desses filmes. Eu não sei, gente, se eu continuo, acho que eu estou mais com vontade de passar para vocês e depois abrir, assim, eu teria outras coisas para dizer, mas eu acho que seria legal que a plateia participasse, assim, minha ideia, acho que essa fala foi um pouco, talvez desconjuntada, mas eu acho que com alguns elementos que podem ser interessantes serem retomados, enfim, para vocês ou pelos colegas. Tudo bem? Sim. Quem quer prosseguir? Olá. Obrigada, obrigada pelo convite, Ismael, e pelas ilustres presenças aqui em companhia. Foi bom você fazer uma espécie de apanhado geral, assim, do cinema de invenção, porque eu realmente vou fugir do cinema de invenção aqui, então agora eu não me sinto tão culpada por isso. Eu confesso que eu tive um certo pânico quando o Ismael me convidou para vir aqui, porque eu realmente não sei o que acrescentar nesse debate, me parece que desculpa, tanta gente já escreveu sobre isso, tanta gente já pensou sobre isso, e de fato o cinema brasileiro não foi o meu campo de pesquisa eleito, então embora eu esteja familiarizada com os filmes, com os debates, com a literatura, de alguma maneira, enfim, de alguma maneira não, eu nunca me pus realmente a pensar, a escrever sobre ele, a pesquisá-lo seriamente, apesar da minha relação com o Tonati, com quem eu trabalhei por cinco, seis anos, e de quem eu preparei uma retrospectiva grande que foi apresentada agora no cinema de invenção. Mas, mesmo essa minha relação com o Tonati, ela passa muito, quase que ao lado do cinema, embora eu admire muito o cinema do Tonati, acho que o meu encontro com ele, e isso me parece muito tonatiano em alguma medida, passava mais por, sei lá, um interesse pessoal, um afeto pessoal, a gente partilhava coisas, e o cinema era uma dessas coisas. e a minha relação com o cinema dele vai dos primeiros filmes até os últimos, eu produziu, já visto, jamais visto, mas, além disso tudo, eu tenho muita dificuldade em pensar esses três primeiros filmes do Tonati, O Olho por Olho, blá, 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 e Bang Bang, e a colaboração dele com o Rogério no documentário, como um movimento muito separado e distinto do restante da produção do Tonati, embora, evidentemente, seja muito distinto. Depois desses filmes, o Tonati passa uma década um pouco quieto, ele faz um filme que quase não é visto para depois reaparecer com filmes sobre um universo indígena e um universo ao qual ele vai se dedicar por 20, 30 anos até o Serras da Desordem. Embora seja sempre difícil, acho que todo mundo no cinema de real foi um esforço muito grande o nosso de tentar, inclusive, estabelecer uma ponte e não pensar com dois momentos muito separados da produção dele, essa produção marginal e uma coisa em alguma medida eu acho que a ideia de cinema marginal se adequa mais, pelo menos ao modo como eu vejo o Tonati, do que cinema de invenção, porque a marginalidade supõe em alguma medida também, e agora eu não estou pensando, enfim, nem na leitura do Fernão, talvez um pouco do Jairo, mas algum tipo de concretude existencial é um sujeito que é marginalizado, não é só um cinema, e eu acho que a trajetória do Tonati ela é de uma marginalização que, enfim, é uma imposição, mas também é um desejo, em alguma medida o movimento do Tonati é sempre de uma retirada também, ao passo que a ideia de invenção ela pressupõe um gesto muito forte também ainda, que eventualmente é acidental, improvisado, mas eu vejo isso quase como um acidente no Tonati, não claro que Bang Bang talvez seja um dos filmes mais elaborados, também em termos de composição de planos, não que o Tonati não estivesse trabalhando nessa chave, mas eu acho que tem um elemento existencial na produção do Tonati que o coloca mais nesse lugar de marginalidade que é um desejo de invenção, e eu acho que essa condição de marginal que em alguma medida está na própria nacionalidade do Tonati, ele não é brasileiro, então é alguém que vai viver muito ativamente os acontecimentos do Brasil dos anos 60, não sendo um brasileiro, então eu acho que isso está mais, enfim, atravessa e marca mais a produção dele do que de fato um projeto cinematográfico de invenção, mas eu, enfim, apesar de sentir um pouco essa dificuldade de que só conseguiria falar do Tonati na chave da invenção se eu colocasse a própria ideia de invenção em crise, eu tentei fazer um dever de casa e, enfim, propor alguns caminhos de leitura e que eu fui abandonando todos, mas tinha uma ideia que teria sido boa se eu tivesse perseguido que era pensar o cinema do Tonati como o cinema da desordem, e, então, seria, enfim, uma desordem da palavra política e do discurso no blá blá blá, a desordem da narrativa no bang bang, a desordem da memória no já visto, a desordem de um país nos Serras da Desordem, mas a verdade é que eu também não fui muito longe, eu acho que também no movimento um pouco o Tonatiano eu deixei isso de lado e, mas, eu fui rever os filmes e, revendo o blá blá blá, eu fiquei muito impressionada com o final do filme e a fala do Paulo Gracimba e eu queria pegar esse final como um caminho para pensar a trajetória de marginalidade do Tonati e no final o Paulo, realmente a última fala dele, ele fala esta noite eu gostaria de pensar em um certo homem, um homem sem nome e sem pátria, um homem que respeito porque não tem nada em comum com vocês, hoje à noite quero pensar no homem que eu sou. Obviamente, não dá para a gente ver o Paulo Gracimba como um alter ego do Tonati, é uma figura autoritária numa espécie de crise de implosão do discurso ali mas do seu lugar também mas, de certo modo, essa fala ela ecoa muito fortemente pelo menos para mim na última cena do cinema do Tonati que é a última cena do Já Visto, Jamais Visto quando o Tonati está sentado no quarto, na cama lendo o Moravia em italiano, ele é filmado em vídeo, enfim, ele está sozinho no quarto, talvez com alguém a filmá-lo e é um texto do Moravia quando o Moravia fala do trabalho do roteiro dos roteiristas trabalhando juntos e os copos de café bebido e ele compara o trabalho do cinema e o trabalho do roteiro como uma espécie de estupro do engenho algo muito violento acontece e é um gesto de retirada enfim, nesse momento é o final do dia é o final do trabalho e também é o final do cinema do Tonati depois disso o Tonati não faz nenhum outro filme e me parece que eu já li essa cena foi o único texto na verdade escrevi dois mas um dos textos que eu escrevi sobre o Tonati eu um pouco interpreto essa cena como o cineasta no final do dia repensando o seu trabalho se retirando do mundo do cinema para pensar a sua prática mas também o cineasta no final da vida mas eu acho que tem um eco ali nessa retirada do Paulo Garacindo depois de todo o seu desmonte discursivo quando ele fala eu quero pensar no homem que eu sou e eu tenho a sensação que todo o cinema do Tonati e é isso que conecta de alguma maneira bang bang blá 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 e a produção que vem depois é um cinema em alguma medida da retirada eu acho muito difícil pensar o cinema do Tonati sem pensar todo o período improdutivo dele a gente tem um cineasta que produziu entre 67 e 2013 mas enfim até a morte dele tinha vários projetos mas que fez seis filmes e a gente pode de certo modo atribuir essa escassez da produção a uma dificuldade de produção que vários cineastas da geração dele passaram mas eu acho que no caso do Tonati tem de fato um movimento de mergulho no mundo e retirada porque não é que ele não tenha feito filmes não é que ele não tenha tido vários projetos alguns ele não finalizou e eu acho que ele não finalizou não porque ele não tinha como financiamento produtor etc e tal mas também porque ele não sabia como finalizar tinha um movimento de deixar as coisas encostadas um pouco enquanto ele amadurecia os projetos do Tonati eles demandavam muito tempo embora o Bang Bang tenha sido filmado em 11 dias mas depois disso de fato eu acho que tem um trabalho de maturação que é um trabalho de crise do cineasta eu acho que assim assim como o Gracindo vive uma crise ali fala desse sujeito sem nome sem pátria me parece que a partir enfim que depois de Bang Bang de fato o cinema do Tonati e a experiência do Tonati menos o cinema do Tonati porque a experiência do Tonati como um cineasta é uma experiência da crise e tem um filme de que é muito emblemático nessa passagem que é um filme muito pouco conhecido aqui no Brasil que talvez seja enfim eu acho um dos grandes filmes dele que é o Joel Ancor Pei Ancor Jogue Mais Pague Mais e um filme que ele entrou numa espécie de limbo de de direitos e autorizações de exibição ele teve que ele foi remontado por muito tempo o filme foi dado por desaparecido o Paulo Emílio na verdade salvou a cópia dele mas a produtora do filme que foi quem comissionou o filme para o Tonati a Ruth Escobar ela comissionou o Tonati para filmar uma turnê de um grupo de teatro que iria encenar o Caldeirão de Lavar e com direção do Vitor Garcia iria encenar uma peça os autos os autos bom os autos sacramentais no Irã e na França é mas dá tudo errado enfim a peça não é encenada são vários os os problemas que impedem isso uma delas é que tinha uma máquina que deveria ser o cenário da peça e a máquina nunca funciona no Irã tem um problema também de censura e o Tonati é o primeiro filme feito em vídeo no Brasil o Tonati um pouco acompanha a crise desse grupo de teatro e de certo modo ele também agencia e provoca porque em algum momento também a crise começa a ser encenada e a interpelar o Tonati e o filme termina com o Antônio Pitanga virando para o Tonati e falando Andréia a última cena do filme é um plano do Pitanga chamando o cineasta pelo nome convocando o cineasta para aquela crise o mundo está desabando as pessoas estão enlouquecidas todo mundo é um grande caos e a câmera do Tonati de alguma maneira tensiona e organiza esse caos mas nesse momento é o cineasta que é chamado para dentro do filme e isso me parece muito diferente da reflexividade que está colocada por exemplo no Bang Bang seja com a câmera refletida no espelho mas é uma câmera sem fotógrafo a gente só vê a câmera ou no óculos do Pereio ou quando está na estrada também a gente vê o reflexo da câmera ali mas é uma câmera sem sujeito em alguma medida ao passo que no Joel Ancor e a partir do Joel Ancor a gente tem o tempo inteiro um cineasta sendo colocado em crise o Joel Ancor também parece vai ser talvez o último filme do Tonati cujo título traz uma ideia de embate e de impossibilidade da linguagem também enfim blá 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 é uma é um nonsense é um falatório que a gente não consegue é impossibilidade de diálogo de escuta bang bang e olho por olho implicam uma ideia de vingança ou de guerra ou de enfim vai e volta e o Joel Ancor também tem uma espécie de lógica da vingança da cobrança mas na sequência disso enfim tem o Zarara que é um filme que é comissionado pela televisão mas o primeiro filme enfim feito como filme não pela televisão tem conversas conversas no título conversas no Maranhão então é uma crise que chama o cineasta para dentro do filme e que exige ou coloca a necessidade de diálogo de escuta que é exatamente o que blá 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 de alguma maneira implode e a partir daí eu acho que todos os filmes do Tonati trazem isso pensando que no Serras por exemplo o Tonati é descoberto pelo Carapiru não é tem uma cena clássica de documentário que é quando a equipe chega até o lugar que vai ser filmado ou as pessoas que vão ser filmadas ou a aldeia que vai ser filmada no caso do Serras da Desordem tem um movimento inverso que é o Tonati na floresta e de repente o Carapiru e o cinema chegam até o Tonati então o cineasta também é descoberto ali mais do que então é um deslocamento do lugar de autoridade é uma reiteração um pouco dessa crise e aí enfim não sei eu devo ter pulado muitas coisas mas enfim no já visto jamais visto de novo o Tonati vai sentir a necessidade de afirmar o nome dele de colocar esse lugar da crise e é um momento que ele está no telefone e numa cabine de telefone na Itália e ele fala o meu nome é Andréia Tonati não é mais o Antônio Pitanga não é mais o Carapiru que descobre o Tonati mas é um gesto muito forte de dizer o meu nome e ele fala em italiano o meu nome é Andréia Tonati para finalizar eu queria um pouco expandir expandir não mas trazer de volta uma uma citação do Ismael que talvez seja uma das citações mais reproduzidas sobre o Bang Bang ele é tão reproduzida que as pessoas nem falam mais a fonte dela eles só falam isso como se fosse parte do conhecimento é quase como falar português é falar isso do Bang Bang mas eu queria tirar essa 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 passagem do Ismael da discussão do Bang Bang para colocá-la como espécie de epiteto também para o cinema para o cinema do Tonati como um cineasta porque parece que ela é muito adequada embora o Ismael tenha pensado isso sobre o Bang Bang e ele fala a ironia do Tonati é fazer a engrenagem girar em falso especialmente a da comunicação de modo a ressaltar que acima de tudo para os parceiros envolvidos no jogo o fundamental é redefinir os termos da conversa o estilo da caminhada antes de correr com o olhar dogmático fixado na meta no objetivo no produto possível miragem que escamoteia os dados mais efetivos do processo pois este é a vida concreta e eu acho que o Ismael está escrevendo isso se eu não me engano em 86 acho que este texto é publicado na Folha ele está falando do Bang Bang mas eu acho que aqui está talvez a melhor descrição do cinema do Tonati e do Tonati como um cineasta também eu peço desculpas por ter deixado a invenção um pouco de lado ficado mais na marginalidade e num um desejo de marginalidade ou numa necessidade de marginalidade também numa necessidade de invisibilidade de retorno retirada e mergulho mas eu acho que é assim que eu consigo ver também o cinema dele vou ligar aqui olá bom eu queria começar agradecendo o convite do Ismael e também parabenizá-lo porque recebeu a homenagem lá na ECA de professor emérito e fica as minhas homenagens e também fica as minhas desculpas por não ter ido lá na sexta-feira estar presente lá mas enfim saiba que estamos aqui por sua causa de maneira mais imediata porque foi ele que convidou mas estou querendo dizer também espiritualmente e intelectualmente então agradeço o convite agradeço muito a presença de vocês sei que eu estou falando como um pastor evangélico quase assim mas agradeço vocês estarem vindo e resistindo aqui estarem aqui na Cinemateca esta tarde e gostaria de dizer que eu costumo ter algumas frases longas algumas falas longas e prolixas e hoje eu vou ser bem breve e bem objetivo prometo e vocês vão me cutucando se eu escapar a minha fala vai ser bem breve e ela vai ser sobre digamos assim uma relação entre o terra em transe que afinal de contas é o tema da mostra Brasil em transe e comemora 50 anos do lançamento de terra em transe e da sua repercussão e tal eu vou fazer uma vou propor uma pequena reflexão sobre a terra em transe e Hitler terceiro mundo filme do José Agripino de Paula que foi um pouco por isso que eu fui convidado para essa mesa para falar um pouco sobre o Agripino então falarei e aproveitarei para falar sobre o terra em transe que é o tema da mesa eu acho que aqueles que aqui estão hoje conhecem o terra em transe não sei se conhecem o Hitler terceiro mundo que passou essa semana não sei se passa de novo não passa mais né não já passou já foi já era perdeu mas vocês podem ver está no YouTube tem lançamento tem um DVD comprem um DVD contribuam para o cinema nacional antes que o DVD acabe exatamente então essa pequena reflexão que eu vou compartilhar com vocês depois vocês podem me atirar pedras e tal porque é realmente uma pequena digressão assim então eu estava pensando um pouco em Agripino e terra em transe eu me lembrei de uma passagem justamente de um livro que eu acho muito divertido e saboroso que é o Verdade Tropical do Caetano Veloso o Caetano Veloso que é um grande apóstolo de si mesmo um grande mitificador de sua própria pessoa ele conta lá num capítulo delicioso sobre o dia em que ele foi assistir terra em transe ele conta ele sai lá do solar da fossa atravessa o túnel e vai assistir aquele filme que não só mudaria para sempre a sua vida como desencadearia o mais importante movimento cultural brasileiro dos últimos 100 mil anos que foi o tropicalismo a partir desse momento onde ele foi assistir o filme terra em transe e ele diz em determinado momento quando ele está indo para o filme que ele diz assim eu fui assistir esse filme instigado por duas pessoas que foram convidadas para ver o filme não quando lançado mas antes ainda quando o filme estava no copião e essas duas pessoas ficaram tremendamente entusiasmadas com o filme e me disseram que eu precisava ver assim que o filme fosse lançado e ele vai no primeiro dia já conta toda essa e essas pessoas eram Rogério Duarte e José Agrippino de Paulo que ele diz que teria visto o terra em transe ainda no copião e teria ficado profundamente impressionado com o filme eu lembro de ter lido isso e ficado assim achado engraçado porque o José Agrippino a gente sempre era considerado na época um grande tirador de sarro do cinema novista costumava falar que preferia muito mais os filmes do James Bond do que da novela Evag e ficava sempre provocando o cinema novista mas o impacto o relato era que o impacto do terra em transe sobre ele foi tão grande e se você pensa assistindo o Hitler Terceiro Mundo é patente a influência e o impacto de terra em transe a gente pode até considerar que Hitler Terceiro Mundo é um filme feito sobre o impacto da fruição de terra em transe eu até tomei umas notas aqui no meu caderninho azul que eu trouxe quando eu descobri que o Wittgenstein tinha um caderninho azul eu comprei um para ver mas não está adiantando muito não mas enfim e aqui eu tomei algumas notas assim que está aqui não está aqui está aqui sobre essa e um pouco eu fiquei muito feliz que você tenha feito essa introdução porque a sua introdução já dá um pouco já conta um pouco do que foi essa experiência se a gente pensar eu não sei se vocês viram o Hitler Terceiro Mundo mas vocês vão confiar um pouco na minha descrição a cena por exemplo em que o Hitler Terceiro Mundo é feito eu vou usar um termo aqui que talvez seja um termo é um termo talvez mais objetivo é feito quase como se fosse como uma uma grande coletânea coletânea terrível uma grande uma grande reunião de happenings e um desses happenings é sobre é o Jô Soares vestido de samurai todo de branco e ele entra em uma favela foi filmado ali na época onde existiam as várzeas do Tietê e eram tomadas de favela hoje não existe mais o Maluf fez lá mas é impressionante vendo essas cenas como você percebe claramente a movimentação de câmera a organização do espaço isso que você falou da potência dos corpos que nesses filmes aparece aquilo que em teoria em teoria de performance a gente chama de a produção de presença o corpo produz presença não é só algo a ser representado como uma silhueta imagética e a maneira como a câmera organiza esse espaço a partir dos corpos e a maneira como a câmera surpreende aqueles rostos daquelas pessoas aqueles rostos ali um tanto opacos um tanto assustados com aquilo é para rir o que eu faço como eu me compoto e a câmera vai mostrando aquilo e você percebe como é interessante nesse esforço e nesse esforço em primeiro lugar você percebe claramente o quanto essas cenas devem por exemplo as famosas cenas de massa de terra em transe as cenas do comício do Vieira a famosa cena onde é filmado aquele pequeno espetáculo de carnaval e aparece toda aquela discussão a respeito do povo e aí aparece uma discussão que é muito patente desse período de um período pós-golpe não pós-revolução pós-golpe pós-golpe de 64 que é essa discussão a respeito do povo e da massa como a gente pode chamar aquilo de povo aquilo que você falou sobre crítica de uma certa teleologia crítica do populismo no certo sentido que está presente no terra em transe mas está presente não só como discurso mas como forma como forma de se filmar e esse modo de se filmar que surpreende esses rostos na favela e que desvela funciona formalmente como é isso que eu estou falando como essa crítica formal do populismo que o Glauber o Ismael me ensinou que quando a gente vai discutir um filme a gente não pode citar fontes secundárias que sempre complica principalmente do Glauber mas tem uma passagem dele numa carta que eu acho muito interessante ele falando sobre terra em transe que ele diz assim eu queria terra em transe para mim era como se fosse um documentário sobre uma ópera eu queria filmar como se fosse um documentário e que os atores se comportassem como atores de ópera então essa dinâmica de produção de presença performativa ela está muito num filme como Hitler do terceiro mundo é claro que existem e principalmente nesse sentido de uma crítica da imagem do populismo de uma crítica de uma certa o Fabio Comandero chamou aqui de teleologia ou a gente poderia chamar de uma certa filosofia da história que estava presente no primeiro cinema novo uma espécie de dialética da cultura deus e diabo primeiro mundo e terceiro mundo e o quanto a revolta dos oprimidos poderiam gerar um novo mundo algo que depois do golpe fica um pouco mais complicado de se pensar e há toda uma dinâmica nesse sentido e o quanto um filme como Hitler do terceiro mundo e tantos outros a partir disso que a gente pode chamar cinema marginal ou cinema underground o cinema de invenção o quanto tudo isso deve ao terra em transe ao impacto de terra em transe por isso que eu retomo o capítulo do nosso apóstolo Caetano Veloso dizendo que terra em transe nos deu todas as dicas e nos está assistindo por Agripino também mas o que eu queria dizer agora e essa é a minha digressão é tentar pensar o quanto essa aproximação pode criar uma diferença interessante nos caminhos traçados por exemplo por terra em transe e por Hitler terceiro mundo e aí eu queria propor uma ideia simples mas não tão simples que é me parece que o princípio de organização formal que dá conta de terra em transe é a contradição a contradição que se revela tanto principalmente na organização formal do filme na montagem e também nos seus aspectos narrativos mais elementares por exemplo a relação entre política e poesia a relação entre subjetividade e história todas essas grandes oposições fundamentais que criam uma dialética da cultura propriamente Glauberiana tão estudada o Glauber além de cineasta é estudado como um pensador da cultura um pensador do Brasil e o quanto entra em transe você vê essa dialética em transe essa dialética em ação acontecendo como princípio formal e como princípio discursivo também e o que eu acho interessante do Agripino então no certo sentido seria assim a crítica que eu estou propondo quase que um exercício de crítica intelectual no cinema o exercício que o Glauber se propõe é quase como se fosse fazer essa crítica da teleologia dessa filosofia da história mas engendrando um novo tipo de dialética possível dessa dessa relação entre primeiro e terceiro mundo por exemplo o que faz com que a contradição seja um princípio filosófico e formal fundamental do filme no caso do Agripino me parece que eu não chamaria isso de contradição mas eu chamaria de paradoxo o interesse por paradoxos o que funcionaria também como uma crítica dessa teleologia cinemanovista do populismo mas uma crítica em outro sentido assim e esse gosto por paradoxos que existe no filme ele salta à vista a gente poderia fazer uma análise do filme aqui mas como não é possível eu só chamaria atenção no primeiro nível para o próprio título é interessante como na maior parte das mostras nas quais o filme Hitler terceiro mundo é incluído eles fazem questão de dar uma ajeitadinha no título eles colocam Hitler do terceiro mundo ou Hitler no terceiro mundo mas não se trata disso se trata de Hitler terceiro mundo é um paradoxo um paradoxo no sentido de eu afirmo dois sentidos ao mesmo tempo eu trabalho numa ideia de colagem numa ideia de mixagem como o próprio Agrippino gostava de dizer o que eu faço é mixagem um pouco inspirado no termo que se usava muito no teatro novaioarquino dos anos 60 que era o mixed media mas essa mistura de coisas que acontecem ela não resulta numa grande síntese possível ou numa nova síntese dialética possível ou naquilo que o Glauber ele bota na boca do seu poeta que é a fome do absoluto eu acho que o fascinante do Glauber é que ele nunca abandonou o chamado do Mário de Andrade que diria assim a arte precisa salvar o Brasil rapidamente é preciso fazer um filme que dê conta da experiência social brasileira como um todo o Mário de Andrade chamava de o nhoque do jacaré é preciso aprender o Brasil e o Terra em Trânsito talvez seja a grande expressão disso e no caso do Agrippino ele parte talvez menos por fazer um grande filme talvez ele parta até inclusive para fazer um não filme Hitler Terceiro Mundo nesse sentido ele é um marginal dentro do cinema marginal ele nunca foi lançado comercialmente ele nunca foi nem exibido a primeira exibição pública oficial o Ismael pode dizer se viu em cineclubes nos anos 70 provavelmente circulava mas a primeira exibição oficial de um filme como Hitler Terceiro Mundo vai ser num festival do Centro Cultural São Paulo em 1984 então se trata de um filme de pequenas guerrilhas e que oferece uma crítica a essa filosofia da história a esse populismo a essa teleologia que parte justamente por esse costo por outros tipos de pensamento pela colagem pela mixagem pela justaposição radical por uma ideia de por uma ideia de soma o Agrippino gostava de chamar o que ele fazia de arte soma uma arte que dê conta de vários experimentos formais ao mesmo tempo mas essa soma ela não é uma soma das partes ela não é uma soma estética de vários produtos ela não é uma soma que é o resultado de todas essas partes ou todas essas formas ela talvez seja uma soma de fissuras uma soma de paradoxos uma soma de intervalos daí é fundamental entender esse vazio que existe entre Hitler e Terceiro Mundo que não é à toa que deriva de um espetáculo teatral que ele fazia que se chamava Tarzan Terceiro Mundo e isso tem uma série de implicações uma delas por exemplo que eu poderia é essa ideia do poeta do criador que age como que age como um bricoleur que faz bricolagem que faz colagem e eu uso esse termo provocativamente porque esse é o termo que o Levi-Strauss usa para caracterizar o pensamento selvagem que não à toa vai fazer a crítica da filosofia da história do Sartre então isso tem é uma outra possibilidade de se fazer a crítica do primeiro cinema novo de se fazer a crítica do populismo de se fazer a crítica dessa filosofia da história é claro que essa ideia da colagem e de outros tipos de pensamento que entram em voga nesse tempo está ligada a outras fontes essenciais uma delas por exemplo no caso do Zé Agrippino era a poética e a filosofia do John Cage que buscava essa produção poética essa produção de presença sempre de alguma maneira considerando a possibilidade do acaso o acaso tinha que acontecer e isso é algo que o Agrippino usa em Hitler e o terceiro mundo é interessante que você falou por exemplo não se trata tanto de improviso não se trata de um improviso no sentido mais genérico mas se trata também da possibilidade de durante um plano o acaso acontecer e isso é muito importante importante por exemplo no filme que vocês viram antes eu acho pode ser que eu estou muito errado foi o Sem Essa Aranha não foi? o Sem Essa Aranha que é um filme também seria preciso pensar inclusive a influência e o impacto do Agrippino no Esganzella o Agrippino aparece no Mulher de Todos o Agrippino o Osmeir citou aqui o rito do amor selvagem o Esganzella incorpora uma série de elementos desse espetáculo do Agrippino que é o rito do amor selvagem no Mulher de Todos incorpora o ator principal Cristiano Garcia incorpora o Jô Soares que era parceiro do Agrippino incorpora aquela bola incorpora toda uma dinâmica incorpora principalmente essa ideia de uma certa duração dos planos ou duração por exemplo um espetáculo como Hitler Terceiro Mundo que é um espetáculo que dá origem ao filme eu sei que pode estar sendo confuso e provavelmente está mas só para esclarecer aqui existe um espetáculo teatral feito pelo José Carpino de Paula chamado Tarzan Terceiro Mundo que é feito em 1967 e existe um filme chamado Hitler Terceiro Mundo que é feito em 1968 e o filme Hitler Terceiro Mundo é muito baseado você assiste o filme você vê sobras desse espetáculo presentes no filme e as cenas a maneira como o Agrippino roteirizou o espetáculo é muito interessante porque ele roteirizava as cenas pela metade e dizia que o resto teria que acontecer no acaso isso é algo que vai de alguma maneira influenciar por exemplo algumas experiências cinematográficas você vê sem essa aranha a duração dos planos e esse jogo com aquilo que pode acontecer em cena e com o quanto o cinema pode ser rico nesse sentido e tudo isso para fazer essa reflexão entre o Terceiro em Trance e o Agrippino pensando também numa questão que hoje me parece fundamental que parte desse jogo entre fazer a grande obra a nova grande obra de síntese a Terceiro em Trance e fazer um pequeno filme um jogo de paradoxos como no caso do Agrippino o quanto isso também determinou um tipo de modo de produção porque talvez seria preciso repensar a própria noção de autoria nos filmes do Agrippino e nas suas obras teatrais porque Hitler Terceiro Mundo por exemplo é um filme em grande medida feito por um grupo de teatro que é o grupo Sonda e feito em parceria com a Maria Sterstockler que é uma criadora fundamental nesse processo todos os espetáculos do Agrippino são feitos em parceria com a Maria Sterstockler e todos os filmes em Super 8 dos anos 70 são feitos em parcerias com ela e com os outros artistas então essa noção de autoria muito ligada à tradição do autor cinematográfico também é algo que no caso do Agrippino entra um pouco em dúvida porque você assiste o Rede do Terceiro Mundo e às vezes você não sabe muito bem o que é da Maria Ster na verdade é um trabalho conjunto é um trabalho coletivo é um trabalho inspirado em grande parte do trabalho que o Living Theater estava fazendo na época que era ter abandonado a dramaturgia prévia e construir obras coletivas a partir de então todos os experimentos feitos pelo Zegro Pino de Paula serão obras abertas obras coletivas o Glauber como você mesmo disse ele acho que talvez um pouco por essa minha comparação a gente possa ver também um lado daquilo que você falou que é essa coisa de por que ele implicava com os undergrounds porque ele falava olha eu sei o jogo que vocês estão fazendo mas eu tenho o meu jogo então eu faço o que vocês fazem mas eu vou voltar para fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer que são esses que aí você volta a fazer esse grande jogo dialético de o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro eu posso fazer câncer eu sei fazer o que vocês fazem mas eu tenho quase que uma a famosa frase só me interessa a profecia eu tenho uma tradição que é quase como uma herança modernista eu tenho que fazer isso e você vê quase que eu poderia até falar uma frase estilo Arnaldo Jabu tipo o Glauber morreu de Brasil nesse sentido morreu de cinema a idade da terra a maneira como se continua essa possibilidade de criar as grandes sínteses os grandes filmes as grandes obras que mobilizam uma nação e que como diria no final de Terra em Trânsito pela humanidade universal dos infernos chegaremos a uma civilização a gente tem a obrigação de um povo ter um cinema é preciso fazer isso e o compromisso do Glauber com isso muita gente vai considerar que o levou a morte enfim ele vira quase que uma espécie de enfim agora a gente está aqui sacralizando também transformando num cordeiro mas no caso do Agripino todo esse jogo com os pequenos paradoxos com os pequenos filmes levam nos anos 70 praticamente a abandonar a ideia de obra de arte abandonar a ideia de estética e se refugiar seja na África ou seja em Arembépe buscando outros paradigmas possíveis de criação poética que seria um tipo de experimento poético não dissociado da vida cotidiana não dissociado do seu corpo cotidiano um pouco também e aí isso não é só uma uma experiência do Agripino mas um pouco também na tradição da dança da Marista Aristókler que foi aluna da Maria Dulcines que traz essa coisa do Laban do movimento natural de como é possível integrar o corpo ao mundo e isso vai ficar muito visível de maneira muito forte e bonita num filme talvez pouco conhecido mas que merecia ser mais visto que é O Céu Sobre Água que acaba sendo um grande testemunho como aquela nossa mesma vez o único filme hippie brasileiro não porque mostrava hippies porque tem centenas de filmes brasileiros que mostram hippies mas porque é um filme que verdadeiramente tentou encontrar essa poética e essa estética de uma vivência possível um outro paradigma antropológico uma outra forma de vida que poderia fazer a crítica da separação que separação? a separação entre arte e vida entre poesia e política enfim é isso o que fazemos agora? acho que a gente eu adoro eu adoro fazer isso ligar e desligar não vai aparecer agora só eu falo aqui não parece em Brasília eles fazem isso a gente tem que falar entre a gente? não alguém quer fazer alguma pergunta para o colega da mesa? palavra de ordem a gente devia incluir as pessoas que estão bravamente aqui e eu sinto que elas têm muito a dizer porque eu confio nas pessoas eu confio mas a gente eu também posso colocar uma uma pergunta se ninguém tiver eu também não consigo ver agora eu vou te deixar mas não achei muito muito curiosa essa relação que você fez do Rogério com o Agrepino e o Mulher de Todos vendo do Rito de Amor e aí quando o Fábio estava falando e falando da relação do Rogério com o improviso e com os corpos meio acendeu um alarme aqui porque eu tenho uma sensação que às vezes a gente cria enfim na verdade tem uma ideia de autoria colocada no Rogério e na relação dele com a câmera e com os atores que sempre me pareceu muito incômoda e quando você fala dessa desestabilização da autoria eu queria tentar pensar um pouco mais por aí porque eu acho muito difícil ver em especial você estava falando de um filme da Bel Air mas em especial os filmes do Rogério na Bel Air eu acho muito difícil de pensar uma hierarquia da autoria eu acho que sobretudo na relação com a Helena a gente não sabe muito bem enfim quem está puxando quem quem está dirigindo quem parece que tem um jogo ali de autoria partilhada que eu penso por exemplo na cena do início com o Gonzagão cantando é o é o é o é o é o e que você não sabe muito bem quem é o astro e quem está girando em torno se é a Helena que gira em torno quem é o sol ali se é a Helena ou se é o Rogério e parece que esses dois lugares vão mudando e vão sendo trocados e eu sempre pensei muito esse lugar da Helena como não uma outra autora no Rogério mas quase como uma nova forma de propor a autoria de deslocar não é que ela puxa isso pra ela mas é como se ela entendesse isso já numa outra chave em que não fosse mais importante afirmar uma autoria ainda que o Rogério tenha virado um deus mais maldito mas também um certo deus na nossa relação com o cinema marginal e aí eu queria pensar é uma pergunta pra você Felipe como é essa relação do Rogério com o que pra mim era totalmente desconhecida e se acha que a gente pode trazer essa discussão da autoria pra aí também eu gostaria de pensar que sim inclusive você citou uma cena que sempre me vem à cabeça que é essa cena do Gonzagão e me parece muito ter uma relação forte com essas propostas do Tarzan Terceiro Mundo e também propostas que a Maria Ester trazia do seu grupo de pesquisa que era o Mobile e que tinha muito essa relação de como que a dança se constrói através de movimentos que não são movimentos são movimentos coreografados no certo sentido afinal de contas ela estudou com a Martha Graham e tal mas são movimentos que tem que nascer de uma certa naturalidade do corpo e como que isso precisa de uma duração e como que isso não pode ser ele tem que ter uma digamos uma partitura corporal prévia mas ele tem que também ter um grande espaço para aquilo acontecer no acaso e na hora isso me parece que é claro que é difícil falar sobre isso num filme tão forte como Bandido da Luz Vermelha mas eu acho que na Mulher de Todos a gente é possível inclusive o Rubens Machado tem o Rubens Machado pesquisador lá da ECA ele afirma que existem duas montagens da Mulher de Todos existe uma primeira montagem que ela era um filme mais comercial mais próximo do que era o Bandido e que como o Rogério foi se aproximando um pouco dessa vanguarda mais dessa vanguarda teatral e principalmente espetáculos como o Rito do Amor Selvagem espetáculos como os espetáculos da Oficina da época foram levando a uma outra uma outra ideia de produção do corpo produção física e uma outra ideia de colaboração mesmo de algo que não acontece por exemplo o Agrippino nunca escreveu ele escreveu Nações Unidas que é um quase texto mas ele não escrevia os textos de teatro o teatro tinha que acontecer com uma experiência coletiva muito influenciada também por alguns experimentos europeus pelo que o Living Theater estava fazendo estou falando isso só para vocês irem lá fazer o meu merchan para vocês irem lá no Sesc Consolação ver a exposição mas se vocês forem lá por exemplo e verem o Frankensteins ele é um espetáculo o próprio nome diz Frankenstein é um espetáculo construído coletivamente colaborativamente e que Frankensteins como uma coletânea de peças assim então já no Mulher de Todos isso me parece muito forte enfim está lá o Estênio Garcia que era o autor principal está lá a bola está lá uma série de e no Sem Essa Aranha então isso fica ainda mais forte pela pela dilatação dos planos pela repetição das falas e justamente por isso por uma ideia de você ter uma produção de presença você ter um performer que seja tão forte que ele em cena junto com a câmera ele vai guiar esse processo eu diria que não só a gente poderia pensar isso no Esganzella como outra figura que é importante pensar a relação com o Agrippino é o Bodansky e o Iracema porque o Bodansky é o câmera é ele que faz a câmera do Rita do Terceiro Mundo e essa experiência de você ir filmando fazendo esses pequenos happenings e reconstruindo essa organização do espaço junto com o ator e no momento mesmo que aquilo acontece isso é um dos fundamentos de Iracema é claro que num outro sentido mais digamos estritamente político tinha todo um subtexto por trás no caso do Agrippino era muito mais ligado a enfim a algo mais não sei qual seria a palavra algo algo menos mais abstrato talvez não mais abstrato não é a palavra mas enfim eu acho que a gente precisa começar a analisar esses filmes nesse sentido e a gente está um pouco fazendo isso é um absurdo por exemplo o Rita do Terceiro Mundo a gente pode falar mas por exemplo os filmes super 8 dos anos 70 eles geralmente quando você vai ver está escrito performance Marie Sté e filme José Agrippino de Paula eu não acho que seja isso é uma obra dos dois é uma obra coletiva porque senão você faz uma diferença entre registro de performance e performance se quer uma diferença meio que você como se diz lá em São Roque está procurando sarna para se coçar o registro já é já tem um estatuto de performatividade então é uma obra que acontece conjuntamente coletivamente acho que sem essa aranha seria possível pensar nesse sentido posso me meter na resposta pedir para a Patrícia para me meter um pouco na resposta porque eu acho que tem um movimento particular do cinema do Rogério porque eu acho muito difícil pensar mesmo no Bandido da Luz Vermelha como um filme claro um filme do Rogério mas eu acho que o Silvio Renaud desempenha um papel montador do filme desempenha um papel crucial para o Bandido da Luz Vermelha ser o que é o Bandido da Luz Vermelha e o Rogério depois não só a Mulher de Todos mas vários filmes ele vai remontando durante a vida mas o que eu queria apontar é que acho que ele tem uma primeira fase talvez seja uma simplificação mas ele tem uma primeira fase de carreira muito colaborativa acho que essa parceria com o Silvio Renaud é muito importante depois a fase da Beléria eu acho que você tem total razão em pensar que a parceria com a Helena é muito forte mas me chama a atenção que a partir dos principalmente nos anos 80 a obsessão dele pelo Orson Welles se torna cada vez maior e muito Orson Welles visto como o grande cineasta autoral da história o grande autor e é inusitado pensar que é uma visão que o próprio Orson Welles de alguma maneira não sei se nega mas pelo menos coloca em xeque quando faz o A For Fake que é um filme que é um filme de questionamento da autoria por definição ou seja é um filme sobre um falsário de arte e que enfim não vou recontar o filme aqui mas que a grande questão é e daí quem foi que fez esse quadro porque o quadro já está aí mesmo e daí se esse Da Vinci for um Da Vinci todo mundo já acha que é um Da Vinci e tanto faz o que importa seria a obra então me parece inusitado que é como se na carreira do Wells esse ponto do A For Fake fosse quase como uma brincadeira também foi um filme muito acusado de ser anti o alisiano porque ele negaria todas as formas estilísticas pelas quais ele normalmente era conhecido e isso é muito eu acho muito irônico como é que você diz para um autor ou para um cineasta o seu filme não tem a sua cara quem é a autoridade que chega e fala eu como estudioso da sua obra preciso te dizer que o seu filme não nasceu porque eu conheço a sua obra eu acho que o Rogério ele de alguma maneira eu estou pensando talvez isso seja polêmico mas no que teria de pior para a obra do Rogério nesse diálogo com o Orson Welles porque ele justamente acho que pega muito o Welles autor o Welles injustiçado que é massacrado pela indústria porque está no Brasil e enquanto está no Brasil o soberbo é remontado quem teria o direito de tocar na obra do grande cineasta mas esse começo de carreira especialmente acho que ele conta com coautorias com parcerias são muito ricas para o Rogério que a gente realmente não analisa acho que com o tempo que elas mereceriam me interessa além dessa parceria com a Helena que é uma parceria de vida e de obra e que no momento da Belar acho que é muito forte me interessa muito essa troca dele com o Silvio Renault de pensar nesse par agindo ali na realização do bandido desculpe me meter na resposta tem microfone acho que é só levantar a mão gente vai ganhar um tem um brinde aqui é cinema de invenção vocês podem só inventar uma pergunta Oi é o seguinte vocês acham a pergunta é um pouco genérica ela não tem não é específica a respeito do Julio Bressani nem do Tonati nem do Agrippino mas vocês acham que o cinema de invenção pensando hoje 50 anos depois dentro desse marco histórico a gente consegue trazer para uma visão contemporânea do cinema brasileiro do que aconteceu depois uma análise crítica a respeito desse cinema ou ele é realmente um estilo de época que acontece naquele momento da cultura brasileira em função de uma série de fatores históricos e ficou ali quando nós estávamos pensando um pouco esse projeto eu lembro que eu comentei com os maiores será que é possível a gente pensar dentro da programação incluir filmes contemporâneos brasileiros e que de alguma maneira estejam relacionados com esse marco histórico então aí julgando um pouco essa pergunta para vocês enfim não uma resposta definitiva mas difícil então eu fico me perguntando por que eu não preparei essa resposta sabe óbvio que a gente deveria estar se perguntando isso o tempo todo eu tenho enfim algumas impressões gerais é que a relação eu diria que nos últimos 5 ou 10 anos o cinema brasileiro tem uma relação de certo modo nostálgica com o cinema brasileiro contemporâneo se relaciona com o cinema marginal de invenção como se queira chamá-lo de uma maneira nostálgica e via citação ou é a tentativa de trazer uma espécie de energia reencontrada ou encontrada naquele cinema para produção contemporânea mas que não parece estar enfim não parece de fato fazer a ponte com o com o tempo presente ou não parece ser uma uma energia incontida propositiva que não assa do presente mas um desejo de de reatualizar isso e eu penso aqui um pouco talvez não em toda a produção mas um pouco na produção do dos pretes e como chama o deslumbramento em alguma medida alumbramento deslumbramento é diferente mas eu acho que o alumbramento tem um pouco disso alguma produção do Bruno Saffer inclusive tem uma dificuldade também de sair é péssimo citar nome né publicamente dá um medo assim pra quem a gente tá falando mas me parece que tem uma é um cinema que no seu desejo de invenção acaba sendo reverente demais a formas e a a procedimentos do passado e não sei eu precisaria pensar um pouco mais mas me parece que ou às vezes também um pouco da produção de uma produção mineira de contagem de uma que tenta flertar com cinema de gênero e só que agora não consigo me lembrar o nome das minhas não tô falando não tô falando oi um pouco mas não tô falando do André Novaes não tô falando talvez um pouco do Léo Pirata mas tem dois o Semana Santa de quem é o Semana Santa dos meninos é dos meninos enfim então eu acho que tem um pouco é um desejo de libertação mas que que soa também um pouco velho eu acho um pouco eu acho engraçado como a gente tá tendo muita dificuldade de filmar corpo no cinema brasileiro e talvez não no cinema de curta-metragem mas no longa-metragem às vezes enfim eu penso tatuagem corpo elétrico me parecem filmes tão deserotizados é uma aproximação é um desejo de de outras experiências corpóreas físicas e que ao mesmo tempo parece tão não sei sem tesão mesmo acho que tem uma dificuldade aí às vezes eu acho que no curta-metragem isso vai no outro sentido não sei se relacionaria o cinema do Moura Mateus a produção dos anos 70 mas há de fato ali em especial nos curtas-metragens não no longa dele mas há de fato um trabalho colaborativo de câmera e de uma erótica partilhada entre câmera e corpos o filme que ganhou Tiradentes resolvando o Vangu Vigita talvez seja uma 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 experiência que em termos de experiência mesmo de filme permita um pouco a mais talvez aos filmes da Bel Air do que mas sem a dimensão violenta talvez mas não sei foi um pouco uma tentativa aqui de tentando responder e já pegando o carona no que a Patrícia diz os marginais ou os underground ou os ciências de invenção do final de 60 começo de 70 eles eram muito iconoclastas quando você pega uma geração que trata-se a iconoclastia de maneira reverencial você tem quase que uma contradição como é que você vai reverenciar a iconoclastia o que você faz a partir de uma reverência e me parece que o curta-metragem consegue manter mais essa iconoclastia ou um cineasta como o Adilé Queiroz o Adilé me parece um pouco mais iconoclastia do que esses ditos herdeiros dos cineastas marginais e também me parece também repetindo a Patrícia que os corpos hoje tem uma dimensão política muito distinta da dimensão política que os corpos adquiriam nos filmes dos anos 60 e 70 e realmente parece que os cineastas dessa geração ainda tem uma relação muito mais imediata com os corpos do que os cineastas mais recentes eu penso no filme final do Alberto Salvar como é que chamava de Corpo de Alma? é isso? é o último filme do Salvar antes dele falecer que também passou em Tiradentes e o mesmo filme de Amor do Júlio os últimos filmes do Bersano onde ele vai sempre tratado corporatizado mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que também grande parte das pessoas que trabalham com imagem em movimento numa chave mais radical acho que a partir dos anos 70 eles também escapam para outros territórios que a gente pode chamar aqui de cinema expandido que a gente pode chamar enfim de videoarte de essas pessoas não necessariamente mais eu acho que se encaminham para o meu metragem então acho que a gente tem experiências muito radicais às vezes nas artes plásticas ou nas experiências de cinema expandido e a gente tem algum alguma vitória de uma ideia de cinema de mercado no Brasil me parece eu sei que isso pode ser um tanto polêmico a gente tem Tiradentes para me desmentir para dizer que o cinema mais radical ainda vive e acho que ele ainda vive mas acho que mesmo o alcance dele é muito relativo a gente vai para Tiradentes eu sei que várias pessoas aqui devem frequentar o festival e fica tentando depois quem não vai ver os filmes mas os debates a força dos debates me parece muito restrita torço para que esses filmes ganhem força enquanto enquanto debate público mesmo com o tempo como vários dos filmes que a gente está dizendo hoje ganharam o Hitler como você disse tem uma exibição pública em 84 tem vários filmes que as pessoas às vezes falam para mim mas esse filme todo mundo fala Tiradentes eu não vi o filme o filme não estreou não teve carreira comercial acho que a gente tem aí não sei se um cinema de invenção mas a gente tem um certo underground sem querer fazer um trocadilho de coisas interessantes acontecendo no cinema brasileiro que são feitas de maneira parecida com esse cinema dos anos 70 para poucos ainda infelizmente eu diria acho que a gente tem um espaço ali às vezes muito restrito a esses filmes na carne e na alma obrigado eu tinha dito que é no corpo e na alma eu acho que é o último filme do Alberto Salvedo de 2006 se não me engano ele falece pouco depois 2008 12 12 realmente o cérebro uma hora começou a misturar a exibição foi depois da morte você não quer fazer uma pergunta já que você tem eu gostaria de perguntar se um de vocês ou todos poderiam comentar e falar um pouco sobre o Zoualdo Candeias que acho que se fala muito claro de o Zoualdo Candeias no contexto do cinema marginal começando com a margem mas talvez poderíamos também falar dele no contexto do cinema de invenção porque por exemplo essa ideia do esgotamento da linguagem eu vejo muito disso no cinema dele e não sei se vocês acham que é também essa ideia de de repensar saúde de repensar a ideia de autoria não sei se vocês acham que isso entra também no cinema dele gente só um momento nós precisamos encerrando daqui a 10 minutos para preparar a sala para a próxima sessão aí eu gostaria que vocês já fossem encerrando por favor eu acho que a margem está inclusive na programação não está cadê o Fábio o Fábio show eu não sei se eu conheço tão tanto de Oswaldo Oswaldo Candeias mas eu me lembro eu me lembro eu me lembro das conversas com o Fábio e me lembro da banca dele quando a Iná Camargo da Costa viu o filme e ela disse uma coisa que eu achei muito interessante ela falou assim que Oswaldo Candeias não existe nada parecido no cinema brasileiro é um caso é claro que é um exagero mas eu gosto de exageros exagerar a nossa profissão porque de fato é uma experiência muito particular de teatro popular e que digamos assim por exemplo eu estou pensando tanto a margem mas eu estou pensando principalmente num filme que eu assisti recentemente porque eu participei de um de um colóquio no Rio de Janeiro para discutir Hamlet e tem o Hamlet do Oswaldo Candeias e é fascinante essa ideia de como que o cinema de invenção dele mobiliza todo um imaginário popular um imaginário ao mesmo tempo que um imaginário erudito de Hamlet mas um imaginário eu diria de teatro de quermesse um imaginário de festas interioranas um imaginário de cinema mambembe porque você não consegue por exemplo você não sonoriza os seus filmes por questões de limitação orçamentária mas você cria com isso toda uma linguagem com legendas e com gestos que está muito ligado a uma experiência que a gente poderia chamar popular de cinema não sei melhor que isso mas essa ideia de que quando você vê o Oswaldo e acho que foi isso que chamou a atenção da Iná que é uma estudiosa de grupos de teatro amadores de como que o teatro amador pode desenvolver uma resistência política eu comecei a olhar os filmes do Oswaldo Pandeias nesse sentido de como ele mobiliza um repertório de coisas que está um pouco afastado do cinema tanto do cinema de invenção mais universitário ou do cinema artístico e como que isso vai aparecendo aos poucos esses cantos a ideia de festa e como que isso está misturado a mitos da tradição mitos de passagem mitos e obras clássicas que ele adorava adaptar mas ao mesmo tempo transformava em bang bang você conhece o Hamlet do Oswaldo essa síntese que ele faz em transformar o Hamlet num bang bang pegando algo fundamental da tragédia popular shakespeariana e como o filme não tem monólogos ele não precisa dar conta de transformar o Davi Cardoso no Laurence Olivier recitando aqueles monólogos do tipo e vai numa espécie de síntese como dizer isso inclusive nos seus filmes eu estou pensando também como é o nome da freira a freira como é o nome desse a freira e a tortura a freira e a tortura inclusive esse diálogo dele com a pornochanchada transforma o Oswaldo num desses casos extremamente interessantes de um cineasta que conseguiu fazer filmes artísticos poéticos interessantes a partir desse extrato popular é claro que a gente tem às vezes um interesse meio sociológico por certos cineastas assim dos anos 70 que fizeram filmes muito ruins mesmo é claro que é difícil falar filme o pessoal não gosta que a gente fale essas coisas de filme ruim é chato mas tem uns filmes que são muito meu Deus como é que a pessoa fez esse filme mas tem todo um desenho de época que se configura naquele filme que o torna interessante mas o Oswaldo é um caso de alguém que criou um tipo de poética muito original por conta das suas limitações orçamentárias ou mesmo estéticas alguém que eu não sei se isso é verdade ela tem cara que é especialista no Oswaldo Viana e está tentando nos testar que ele era cinegrafista do departamento de estradas de rodagem e que aprendeu a filmar um pouco nesse sentido sabe esse tipo de isso é fascinante esse tipo de herança do cinema brasileiro que tem muito historiador hoje que tenta recuperar mas esses esses cines jornais essas pessoas que faziam esses filmes que a gente não tem acesso tanto com essa apreciação estética em salas de cinema mas todo esse material que vai sendo recuperado e reelaborado poeticamente eu acho que o Oswaldo é um desses casos não o nome daquele o Candê seria o cineasta de bordas antes mais bem sucedido da história você conhece esse termo hoje usado o cinema de borda não? explica para ela o que é o cinema de borda é um termo criado pela Bernadette Lira que tenta dar conta de cineastas amadores enfim que lançam uma dessa condição de amadores e muitas vezes trabalham com paródias de gênero etc eu acho que sempre com eu ia dizer poucos recursos mas acho que é melhor dizer que nenhum recurso praticamente então às vezes se chama parentes para fazer para atuar nos filmes eu acho que hoje talvez era uma provocação que eu fiz o Candê talvez seja o cineasta de bordas mais bem sucedido ou foi mais bem sucedido em vários aspectos principalmente isso que o Felipe disse por ter criado uma poética ou seja ele tem uma origem popular ele lida com o material popular mesmo esse é o lugar da coisa não lembro só que ele eleva ele faz isso se encontrar com uma espécie de universalidade eu sei que é fora de moda é fora de universalidade mas ele pega o Hamlet é continua Felipe não é tá bom já o rapaz está desesperado você pode encerrar que eu vou desligar o meu microfone enfim queria agradecer a todos e a todas pela presença agradecer de novo Ismael agradecer a Cinemateca o Sinuspe pela pela mostra acho que convidá-los a continuar acompanhando os filmes continuar acompanhando os debates tem mais dois no Sinuspe nessa semana terça aí terça e quinta enfim imagino que eu falo pelos meus colegas mas me coloco à disposição para a gente continuar a conversa em outros espaços lá fora no café enfim e agradecer por falas tão organizadas e coerentes depois da minha introdução atirando para todos os lados como uma metralhadora giratória diria o Roberto Piva gente muito obrigado pela presença aplausos 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 e aí e aí e aí